Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal que vocês sempre ficam de olho aqui nas decorações de festa principalmente quando eu faço as festas aqui em casa, as festas para os meus filhos que é como usar doces do supermercado aí na mesa de decoração Então, vamos lá ver comigo? Bom, eu sei que você já se interessou por esse assunto então eu vou compartilhar agora com vocês algumas ideias de doces de coisas que você encontra no supermercado pronto que você pode usar na sua mesa de decoração de festa Por que eu estou falando isso? Às vezes quando a gente vai montar a decoração de festa vai ter aquela festa naquele final de semana quando a gente já pensa, nossa, eu não tenho brigadeiros prontos preciso fazer vários canudinhos de chocolate preciso encomendar doces personalizados para colocar na mesa Como eu vou fazer? Gente, presta atenção Eu amo docinhos preparados mesmo para a festa e amo também personalizados na mesa isso não tem dúvida e sim, é super legal mesmo você fazer isso mas quando você tem um pouquinho de mais tempo que é o normal que você precisa fazer geralmente quando você vai produzir aí a sua festa, né? organizar a sua festa seja também contratando um decorador de festa seja você mesmo montando seja você contratando para fazer os personalizados ou você mesmo isso sem dúvidas nenhuma o que eu quero compartilhar com você hoje é de quando principalmente você quer gastar um pouquinho menos e também você está assim, ó em cima do laço ah, você não ia fazer por conta de que você não tem esses docinhos nem adianta montar a decoração calma eu vou te mostrar que você monta aí a sua decoração e vai ao supermercado e lá você vai encontrar várias coisinhas que é só você colocar na mesa numa mesa bem decorada, gente vestir esses docinhos aí para a sua decoração colocar eles na mesa então, eu vou mostrar para vocês essas várias dicas que eu já fiz nas minhas festas eu selecionei tudinho para vocês vamos lá aqui nessa mesa de doce eu coloquei ali a água um lacinho apenas na água uma tagzinha gente, fica perfeito que criança que não gosta de receber água, né? e água super saudável e tomar água também na festa tem sorvete seco também tem aqui marshmallow em cima dessa mesa e no palitinho e o suspiro esse suspiro eu encontrei em rosinha e pode ver que eu coloquei ele direto na bandejinha de doce mesmo essa mesma mesa é espelhada todas essas festas que eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo elas estão todas aqui no canal esse tema aqui foi o tema princesinhas da Bíblia que é lá da Canção Nova Kids até o bolo é um bolo encomendado no supermercado direto lá a encomenda mas olha só que graça essa festa e que composição toda ela ficou nessa outra a gente encontra ali nos tubetes amendoim doce mas também aquele marshmallow com chocolate preto por fora ou com chocolate branco também por fora suspiro branco e tem também aquelas bolachinhas que é os cookies com chocolate por baixo nos barquinhos você pode observar aquelas balinhas de banana gente direto ali como lembrancinha ou para a pessoa mesmo pegar e se servir essa festa foi a festa aquarela aqui nós já temos um mês-versário onde você pode ver cupcake que eu comprei direto no supermercado prontinho bolo aí eu coloquei os pedacinhos ali direto na mesa e também o próprio bolinho redondo que está um pouquinho mais acima ali que daqui a pouco vocês vão ver mas olha só que gracinha que ficou é só comprar em maior quantidade e fazer aí deixar decorado o jeito que você coloca ali na mesa outro mês-versário também está cheio de bolachinha aqui gente tem bolachinha de mel que fica lindo direto também bolachinha decorada com a metade de chocolate bolachinha que é um pacotinho mesmo que é a bolacha de mel que é da Baldu que é muito legal e aqui foi um batizado onde eu usei a bolachinha da Baldu que ela já vinha com um lacinho coisa mais linda gente direto assim para lembrancinha ficou um amor essa aqui foi a festa da Patrulha Canina então ficou bem decoradinha cheia de docinhos em cima e ali também gente já vai observando aqui pela lateral tem o cookies ali que a gente fez de conta que era uma comidinha para cachorro tem a própria bolachinha da Baldu tem o sorvete seco as crianças amam um sorvete seco é super prático de comprar esse bolo também foi na verdade esse bolo não foi nem encomendado foi comprado direto no supermercado tem salgadinho ali em cima tem o marshmallow com chocolate preto e branco também por fora e essa mesa foi uma mesa espelhada então você pode observar assim ficou uma graça ficou uma mesa apetitosa gente as crianças amaram comeram tudinho tudinho Essa festa foi a festa do Chaves, mas observa ali que tem bis. Bis a gente pode fazer de várias formas ali, como um personalizado na mesa, sabe? E sem falar na balinha de goma, né? Que você pode fazer essa florzinha linda. O isofilme ali você encontra no supermercado. Palitinho de churrasco no supermercado. Aqui também, no bobs da dona Florinda, tem aquela bala de coco, que é muito gostosa também. Você coloca no saquinho e prontinho. Olha só que mesa super linda. Chega de graça que ficou. E dentro daqueles pacotinhos ali do Chaves, também tem balinhas. Essa aqui já foi a festa do meu amigãozão. E eu coloquei pão de mel, passei no plásticozinho. E coloquei direto num pacotinho de presente pequenininho, sabe? Que você encontra assim. E fiz aquele lacinho, que é de fitilho, e ficou uma graça. Gostou desse vídeo? Olha, tá recheado de dicas super legais mesmo. E faça aí, tá? Depois me marca lá no Instagram, que é arroba Tomaz e Jaqueline. Tá aqui no box de informações nas minhas redes sociais. E eu vou ficar muito feliz em ver aí que você usou, né? Desses docinhos e gostou. O que os convidados falaram? Porque assim, ai, por que eu nunca pensei em colocar aquela bolachinha, chocolate por baixo ali? E que delícia que foi comer aquilo. As crianças amam. E depois você tem a mesa lá separada, né? Que é a mesa mesmo da alimentação, né? Do buffet. Que você vai colocar as comidas no geral, né? Como os salgados, alguns outros doces que são muito mais práticos. Sei lá, um pudim, um bolo de chocolate que a tia fez. Mas ali na mesa decorativa vai ficar super linda, né? Pra você bater foto, pra comemorar mesmo o aniversário. O foco principal, lembrando que é sempre a mesa de decoração, né? A mesa onde vai ser tudo celebrado ali. Onde vamos cantar os parabéns. Então, se você tá me conhecendo agora, eu sou Jaqueline Tomazio. Sou decoradora de festa e amo compartilhar esse mundo da decoração aqui com vocês. Já se inscreva aqui no canal. Deixa like no vídeo. Aciona o sininho pro YouTube recomendar os vídeos pra você. E você acompanhar por aqui. E já vem fazer uma maratona no canal que tá cheio de vídeos legais. Com muitas dicas bacanas, tá bom? Um beijão, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!